Pesando em comprar um fim, não coriam os farros de velho O preta foi embora, mas da sua iguia Folha de bananeira O cara chegou, o cara não pediu que você chegou, o cara tá lá embaixo, cara O que vai descer? O cara não sobe não? O cara não sobe não? Sobe não, sobe não, sobe não, hein? Só dezesseis, olha só O que vai errar aqui? O que vai errar? E aí, vamos fazer no radar Pesando O celular tá com um negócio que eu não tinha conseguido aqui, porque eu acho que ele tá com um pontão Olha em outro, olha em outro celular Pesando 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 Pesando